A música assombra Saiu dos teus olhos, eu rolo pelo chão Feito um amor que queima, magia negra, sedução Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam a lei Aqui nesse lugar, não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem, trocando os sonhos Fora da lei Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam a lei Tão perto das lendas, tão longe do fim Afim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar O animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas, tão longe do fim Afim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder Tão perto da lei Tão perto das lendas, tão longe do fim